Música Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Vamos falar um pouco sobre a influência do mundo na vida cristã Não é na igreja, de como a igreja faz as coisas, é na vida cristã, no nosso dia a dia De como a gente vive, como a gente lidar com as pessoas De fato a igreja não tem influenciado tanto a nossa vida no dia a dia, no trabalho, na faculdade, no colégio Como tem o mundo e as amizades Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor auxiliar da Igreja Batista do Recreio Ele é escritor e também coordenador do movimento Crax da Paz Pastor Ricardo Pinudo, pastor Ricardo, bem-vindo ao Antenados na Geral Eu que agradeço a oportunidade tremenda de poder estarmos juntos Poder estar comentando sobre esse tema E tem sido talvez a crise de muita gente E tem mexido com muita gente A gente vai estar tentando contribuir um pouco mais Obrigado pela sua participação Também recebo ele que é pastor da Igreja Batista Memorial do Caxambi Ele é teólogo, filósofo e também escritor, pastor Edson Luiz Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral Eu estou feliz demais de estar aqui É sempre bom estar aqui discutindo Esse tema é um tema muito atual Aliás, é atualíssimo Vamos para ele Obrigado pela sua participação Também recebo ele que é pastor da Igreja Congregacional do Primeiro Amor em Piedade E presidente do Conselho Regional Interdenominacional de Ministros Pastor Eduardo Cândido, pastor bem-vindo É uma grande alegria sempre estar aqui, André E toda a equipe do Antenados na Geral E realmente é um tema que nós temos visto acontecer na vida de muitas pessoas E espero que venhamos a contribuir Para que você possa meditar realmente com relação a isso E ver como está a sua vida relacionada à sua comunhão com Cristo Ou à sua comunhão com as coisas seculares Obrigado, pastor Eduardo Você também pode participar durante o programa Vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados Facebook, e-mail, Whatsapp Tudo que você precisa entrar Pode mandar vídeo, foto, discussão e temas E concordando ou discordando daquilo que a gente está debatendo Pode mandar para a gente também pelo Whatsapp, tá bom? Pastor, a gente sempre fala aqui que A guerra de influência sobre qualquer pessoa Vem de amigos, vem de ambiente de trabalho De estudo Principalmente deveria vir do lar, da casa E também muito da igreja Vem de televisão, vem de música Vem da cultura De todos os lugares nós temos influência Vocês entendem que Do mesmo jeito que de vez em quando a gente debate aqui Cada vez menos os pais Por questão de jornada de trabalho De vida Tem influenciado menos os seus filhos Você entende que a igreja A palavra de Deus tem influenciado menos as pessoas É uma guerra um pouco desigual A influência que O tempo que a pessoa tem para a igreja Para receber uma palavra Um ensinamento E ser influenciada pela mensagem Se ela não lê a bíblia E talvez não ouve música Não vive um pouco Um dia a dia com conteúdo cristão É quase desigual A gente entender a influência que o mundo tem sobre ela Sobre aquilo que o pastor, a igreja, a bíblia A palavra de Deus, os cânticos Vão fazer na vida dela É complicado? Hoje em dia a guerra É desigual? A guerra Sempre foi desigual Mas hoje ela está bem mais Pontuada Parece que houve uma O plano do diabo Ele vai se modificando Ele pautou família O plano da salvação É um só imutável Pronto O diabo ele vem adequando Vem adequando E ele vem tentando derrubar Jesus Ainda Por isso que todos os dias Pro céu tem um caminho só Pro inferno tem um monte Tem um monte E o diabo vem adequando o plano dele Tentando arrebatar A gente O povo Porque o plano de Deus Não adianta ele atacar Ele já atacou e foi vencido Agora Essa adequação É que nós percebemos Que ela vem cada vez mais Oferecendo mais O pecado hoje está muito barato É self-service Então está por todos os lados Oferecendo para todos os tipos de pessoas Tipos de pessoas que eu falo E eu identifico a sociedade Entre representações sociais Vamos dizer assim Porque cada apóstolo Cada discípulo que Jesus chamou Ele representa uma parte Da sociedade O mundo social Está despedido em representações sociais Que se identificam Com cada discípulo Muito bem Então Para cada Representação social Existe uma oferta Específica Do diabo E nestas Representações sociais Estão membros Estão pastores Estão evangelistas Todos que são humanos E que tem tendências Então Fica muito difícil Fazer isso Se não estiver Ancorado Realmente Em Cristo Na palavra dele Perfeito Para todos nós Pastor A guerra De fato De influência Sobre a vida Das pessoas Família e tudo Não está simples não Com certeza Existe a complexidade Existe essa questão Da influência Dos valores Do secular Na igreja Nos valores Bíblicos Vamos dizer assim Cristãos Existe Mas eu vejo Eu costumo dizer assim Que os muros Já estiveram mais altos As fronteiras Estiveram mais distantes As coisas agora Até pelo advento Da internet A globalização Isso minimizou muito Então se por um lado Temos influência De lá para cá Daqui para lá Também Então nós temos Hoje grupos É porque De repente Falar um pouquinho Nós temos grupos Vamos dizer Cristãos Com motoclube Pessoal que é Mó Tatuado Pírse E tal E tem feito Um trabalho De De introjeção Nesses grupos Que antes Era um muro blindado Hoje Eu converso com alguns Que não são crentes Falo Rapaz Pô Tem um montão De grupo Da igreja Então A nossa igreja Tem Recreio A igreja Que eu era A Betânia Tem Motoclube E várias outras igrejas Tem Você tem grupos Que pregam Para skinheads Você tem gente Que Grupos específicos Que evangelizam Nos porões Nos esgotos Que tem Outros grupos Religiosos Que se reúnem Em porões Eu não sabia disso Tem igreja Evangelho Caverna de Adulão Então tem grupos Que pregam Ministério Underground Que pregam Para grupos Que a igreja Nem conhece Nem sabe que existe Quando eu tinha Um seminário Tinha um grupo Ex Candomblessistas Espíritos Que oravam Eles saiam no trem E entravam No centro de macumba Entravam tocando E cantando Então assim O avançar Da igreja Até profética Aqui As portas do inferno Não iriam resistir O avanço Da igreja Às vezes Eu já vi Até pastores Fazendo A análise Do texto Totalmente equivocado A igreja é muito forte O diabo vai vir Não, ao contrário As portas do inferno Não vão aguentar O avanço Da igreja Por simples Porque a porta Está aberta A chave Está na mão Da igreja A chave Foi entregue Jesus tirou E entregou Na mão da igreja Por isso que Essa porta está aberta Os mais agressivos Metem o pé Entra Que está aberta Então Eu vejo A igreja Aí se a gente for Para o campo missionário O que os missionários Estão conseguindo Eu acabei de ter um relatório Agora O pastor Vande Teve na Europa Ele trouxe um relatório Muito interessante A igreja Estão fechando Sendo vendidas Para serem Bailes Para serem Danceterias Para serem fábricas Estão lotando Por causa da questão Dos refugiados Igrejas Na Europa Vários países Estão lotando Estão recebendo 300, 400, 500 Países que eu não lembro Um milhão Estão recebendo Um milhão De refugiados Gente que era muçulmano E que estão se convertendo Porque estão lendo a Bíblia E por incrível que pareça Andrés Estão lendo o Alcorão E aí descobrindo Coisas terríveis Que eles não sabiam Como um montão de crente Um montão de coisa É crente Mas não lê a Bíblia E aí os caras começaram a ler E descobriram Então assim Muita coisa tem acontecido Porque a igreja Tem entrado em áreas Que nunca entram Eu basicamente O Ministério de Esporte O que a gente entra Em clubes Entra em lugares Porque talvez Seja um dos Dos meios mais complicados De guerra De influência Sim Com certeza Que eu aprendo na igreja De vida cristã E quais são os desafios Que eu tenho que me deparar aqui Porque Joga futebol Às vezes tem a prosperidade Tem a mídia E por futebol ser o esporte Número um do mundo E principalmente no Brasil Se torna um super estar Eu na época jogava O cara lidar com uma situação dessa Não é simples não Quando eu jogava Vinha alguns pastores Tinha que ter aquela época Eu sou da época Que os pastores Iam na concentração Eu cheguei aí Na época Hoje não Citou o Magno aqui Tem o Márcio Araújo Tem o Goom Os pastores são os próprios jogadores Os caras estão pregando De um nível altíssimo Ele falou do Magno Alves Ele viu ontem Foi na igreja dele Tem o Márcio Araújo que prega Tem o Nixo que prega Mas prega mesmo Expondo Pegando o texto Expondo versículos Não é dar o testemunho não É um sermão O Goom também Fala muito bem Muitos outros O Fluminense Tem Fluminense e Flamengo Tem uma quantidade muito grande O Nenê No Vasco Tem o Nenê Tem o Zinho O Jorge também Os caras O Jorge fala muito bem Então assim Mas o Jorge já parou O Jorginho treinador Já parou Mas tem os caras Que estão jogando Por causa de se pular Está sendo feito Então essas áreas Que a igreja Eles como igreja Entram Os caras reúnem Fala na concentração Joga para o quarto deles Então fazem coisa Que a igreja não fazia Não tem o mínimo de alcance Então assim Se o negócio Eu costumo dizer Que o Franco está aberto É de lá para cá E daqui para lá Se os missionários Têm sido assolados Têm sido assassinados O que os missionários Estão conseguindo fazer A resultante Que eles estão tendo No campo missionário É coisa enorme Coisa extraordinária Deixa eu ir para o intervalo E aí eu vou Eu vou entrar Num debate bem didático No segundo bloco Para a gente entender Como é que Claro que E eu concordo Com o que os pastores falaram Mas vamos entrar agora Na influência Da igreja Ou da mensagem Na vida cristã E do mundo Na vida cristã Que é dia a dia Aí fora é dia a dia Porque assim Uma das coisas Que me preocupa É que quando eu falo Da bíblia Ou do evangelho Influenciar uma pessoa Não é uma pessoa Beleza Vai ler a bíblia E ela vai ser espiritual Mas ela vai ser Uma pessoa correta Entende Da influência De ser uma pessoa correta Porque por exemplo E foi um debate Que eu tive há pouco tempo atrás E claro que eu tenho Meus pensamentos Mas assim Como é que eu posso entender Uma sociedade brasileira Que tem um aumento Vertiginoso Gigante De evangélicos Do mesmo Tanto que está Crescendo o evangelho Está crescendo corrupção Está crescendo o que não presta Morte Prostituição Como é que pode Que tipo de influência Será que a nossa influência É só no lado Leio a bíblia Vou para a igreja E tudo Chega fora Veste a mesma saia Isso não influencia A maneira de se vestir De uma pessoa Isso não influencia Os locais Que ela frequenta As pessoas Com quem ela faz amizade Não influencia A música que ela ouve Como é que é Essa influência Se é que o mundo Tem esse tipo de influência Não, tu pode ir para a igreja Que antes era aquilo Não, não vai para a igreja Porque não dá Hoje eu vejo isso muito O mundo tem A influência do mundo é Tu pode estar na igreja Não tem problema nenhum não A gente anda de mão dada Deus não anda de mão dada Com o diabo Mas o diabo fala Que anda de mão dada com Deus Não, para mim Não tem problema nenhum não Eu vou contigo Vai para a igreja Eu vou contigo até para a igreja É maneiro, é legal Vou contigo para a igreja Tranquilo Bota essa saia aqui Saia da igreja Roupa de igreja Coloca Vamos para a igreja junto Saindo troca de roupa Vamos falar dessa influência De dia a dia Como é que a igreja tem falhado E onde é que o mundo tem vencido Ou não Nessa influencia Por que que o Brasil Tem um problema Não é político É um problema moral A sociedade é corrupta Por isso que Os seus representantes São corruptos Por causa de uma sociedade corrupta Não é só político que é corrupto Por que você tem tanto evangélico Vamos para países Que não tem tanto evangélico assim Países nórdicos Dinamarca, Noruega, Suécia Lá, caixa de Estava falando outro dia O pastor falou nesse debate Tem muito supermercado agora Até por questões de automação Não tem nem caixa de supermercado O cara chega com o carrinho Passa o produto Não coisa de leitora Passa o cartão Em saco E vai embora E não tem ninguém vendo Bota um negócio desse aqui Para você ver o que vai acontecer Num local onde tem muito crente Para você ver o que vai acontecer Por que que A vida cristã É uma questão cultural É uma questão espiritual Só para terminar Teve um pastor Também falou a mesma coisa Ele participou muito tempo aqui Era policial militar E foi do BOPE Falou André, tu vai lá no BOPE Na polícia militar Ou no quartel Ou qualquer local Os lockers Os armários dos policiais Têm cadeado Por que que um local Que é um agente de segurança O cara tem que ter cadeado Porque um outro policial Vai roubar ele Qual o problema Que a gente vive De influência De crer no outro Vamos para o intervalo Daqui a pouco A gente volta Que eu me desabafei aqui A gente volta já já Não sai daí Segundo bloco do Antenados Estamos falando Sobre a influência do mundo Na vida cristã Só para fazer uma separação Não é na igreja Na igreja Falar Porque a igreja está ficando assim Estou falando No nosso dia a dia Quando a gente está fora da igreja Eu sou um cristão E eu tenho a minha vida Que eu chamo de uma vida cristã Sendo assim Seguindo a Bíblia Como é que eu sou influenciado Que talvez não era antes Para aquilo que eu falei Vamos falar um pouco De caráter Não tanto Mas Porque se eu sou um cristão Eu entendo que o evangelho Vai me influenciar Em todas as minhas áreas Não por ser assembleano Mas vai influenciar Na maneira que eu me visto Sim Vai influenciar Na maneira que eu me visto Na maneira que eu falo Nas expressões Com quem eu ando Os locais que eu frequento Enfim Às vezes a música O que eu leio O que eu escuto O que eu assisto Na televisão Isso deve influenciar Talvez Acho que a maior influência Do mundo nos últimos tempos Tem sido Aquilo que eu falei No último bloco Não sei se os pastores concordam Não é Não, tranquilo Porque Deus Ele é exclusivista O diabo Não, não sou exclusivista não Tu pode estar na igreja Tu acha que a maior influência Dos últimos tempos Tem sido essa Pastor Eduardo Pode estar na igreja Não tem problema nenhum Não Eu não tenho inveja não Para mim pode ter Para Deus não pode ter Dois senhores não Mas para mim pode ter Três, quatro, dez Não tem problema não Primeiro definir para o telespectador A palavra mundo O mundo não é o cosmos O mundo é o sistema Que rege A nossa realidade de vida Foi muito inteligente A sua colocação André Eu estava vendo Eu sou muito saudosista Sabe Eu estava assistindo no Youtube Um documentário Da retrospectiva dos anos 70 Assisti o Cid Moreira Apresentando com aquela voz De trovão O Sérgio Chapelein O Freitas E estava notando Algo interessante Que o próprio comentarista Dizia Que a moda dos anos 70 Era o mundo hippie Enquanto nos anos 60 Era a revolta A juventude Aquela coisa Os anos 70 Era o mundo hippie E ele mesmo Fazia o comentário De que aquele movimento Estava se findando Ali em 1979 Eu tinha um ano de idade Então muito inteligente Essa colocação De que a cada época O diabo tem usado De subterfúgios distintos Para poder Minar Para poder Conduzir pessoas A perdição Agora Relacionado O que você está falando Eu concordo Plenamente contigo As pessoas Nos conhecem Pelos frutos Se conhece A árvore A bíblia vai dizer Que todas as coisas Nos são lícitas Mas nem todas Nos convém Todas as coisas Nos são lícitas Mas eu não me deixarei Dominar por nenhuma Delas Agora Já vou eu Para a polêmica Por isso que nós estamos Num debate Mas sempre Voltado para a palavra Esse negócio De você se fazer Tatuado De piercing A largador Para conquistar Pessoas Do mesmo estilo Me leva a mal não Eu por exemplo Entendo o seguinte Poxa O cara não pode Trabalhar num quartel Por ter tatuagem O quartel não aceita Vários empregos Não aceitam Pessoas tatuadas Por que que eu tenho Que me fazer de tatuado Eu tenho que botar tatuagem Eu tenho que botar piercing Eu tenho que botar largador Para poder conquistar Essas pessoas que são Me desculpa O que faz O que faz Se conquistar Essas pessoas Não é A nossa indumentária É a nossa Prática de vida É aquilo que nós Aparentamos Não exteriormente Falando Mas de dentro Para fora O nosso testemunho A nossa postura Eu não estou julgando Quem use não Até porque Eu conheço gente Que é até sincera E eu acho que isso Talvez seja uma missão Mas para quem já tem Esse estilo de vida Sim O cara tinha Que antes não era aceito Está aí uma coisa boa Antes não era aceito Um cara com esse estilo de vida Com essa aparência Ser um missionário O cara já era Ele foi alcançado Como é que ele vai fazer Ele já era Ele foi alcançado Ele era daquele jeito Ele Poxa Então eu vou agora pregar Para minha tribo Antes não era muito aceito isso Você não aceita Eu não estou Aqui Mas eu concordo Não Mas eu concordo Aceitei a Jesus Agora eu vou começar A gente tem que botar O terno e gravata Por que ele tem que botar O terno e gravata É a mesma coisa É o problema sério Então Olha só É continuar o que somos Exatamente Nós estamos nesse mundo Não somos dele Mas como sal e luz Deus conta conosco Para fazer a diferença Deus conta conosco Para levar as pessoas A salvação Sem palavras Porque o nosso testemunho É um jargão Que deve ser sempre repetido Ele vale muito mais Do que mil palavras Agora uma consequência natural Gente É Vou voltar a dizer Tem pessoas tatuadas Que vieram assim Com piercing Que vieram assim Que eu não vou julgar Tem pessoas sinceras Maravilhosas Verdadeiras Que são mais verdadeiras Do que muitos Engravatados na igreja Porém O estereótipo cristão É o estereótipo cristão Que Paulo fala em Timóteo De mulheres que devem se vestir De maneira Sóbria De maneira adequada Homens se vestirem De maneira adequada Embora não converta ninguém Embora não salve ninguém Embora não seja determinante Para convencer ninguém Porque o que é o determinante É a tua postura Mas são consequências naturais Da vida de uma pessoa transformada Agora deixa eu levantar uma coisa Porque isso também Para mim varia muito De cultura também Existe Porque Numa cultura Muito tempo atrás O tipo de vestimenta Mudou para cá Então Vai E isso eu acho que é adaptável A palavra Mas de acordo com a cultura Que vivemos Mas a minha grande questão é Eu acho que de fato Influencia tudo E no Brasil hoje Eu acho que já Esse debate é muito Normal já No sentido A gente entende Não é mais polêmico Tem pessoas que fazem Tem pessoas que não E aceito Talvez por ambos os lados A maneira de cada um Lidar com isso A minha situação agora Deixa eu voltar aqui Para caráter Sendo tatuado ou não Com minissaia Saia cumprida Vocês entendem que A maior estratégia De satanás Para influenciar Pessoas que estão Dentro da igreja É essa flexibilidade Essa liberalidade De Está tranquilo Está de boa Não Não deixa ninguém Te julgar por isso Você pode estar lá E estar aqui Isso tem sido Talvez o maior Complicador Nosso Eu penso Posso falar? Pode, claro Eu penso que sim Porque o gotejar Do pecado Vai ampliando A corrosão Do ser humano O gotejar Do espírito Na vida da pessoa Vai Desintoxicando A vida do ser humano Então o que nós O que cada um de nós Tem que fazer Cada um crente Se você está me ouvindo E tem uma dificuldade Para vencer Alguma coisa Que é a sua fraqueza Não se iluda É em cima disso Que o diabo Vai gotejar Tentando incentivar você A continuar na prática Então aquilo que mais Te atrai no mundo É aquele caminho Que você deve evitar Então se você gosta Muito de uma coisa Mas que identifica Com o mundo Ou se você gosta Muito de um grupo De pessoas Mas que te leva A distanciar de Cristo Então Cuidado É isso É isso que você Deve prestar atenção Porque A corrosão Nós estamos falando De individualidade E não de pessoalidade Sendo que a pessoa Se constrói Na sociedade A pessoa Se faz Na relação O indivíduo É ele Então Jesus morreu Para libertar Individualmente Do pecado Ótimo Então Não pode relacionar A vida espiritual Com a vida dos outros Ou do contexto Você tem que se isolar sim A pessoa que busca Espiritualidade Ele tem que se isolar Sair para um campo neutro Junto com Cristo Ele não pode se distanciar Porque a partir do momento Em que ele começa A namorar as coisas À volta dele As ofertas Começam a aparecer E nessas ofertas Todas Está lá Em Mateus capítulo 3 Se a prostrado Me adorares Eu te darei tudo isso Foi oferecido A Jesus Por que não a você? Então E ele disse o que? Ele foi respondendo Cada Tentação Que está tudo ali Ele foi respondendo De uma forma adequada Direta E negando Então cada um de nós Tem que responder Negativamente As ofertas Que chegam a nós E não se trata De igreja Como foi colocado aqui O programa não está falando De igreja Ele está falando De individualidade É você e Cristo Foi dito O pastor Disse muito bem Quando ele falou Aqui a respeito Do testemunho E é muito interessante Quando Quando Se ouve Pregue a palavra Sem palavras De preferência Preferência Sem palavras De preferência Aquele que influencia O mundo Que salga o mundo Quando Como diz A palavra De Deus É com testemunha Com a vida As pessoas Vão te procurar Eu tenho dito Para pessoas Que às vezes Vivem problemas Na casa deles Ou no relacionamento Ah, porque falam isso Que eu sou careta Eu sou aquilo Eu não faço isso Eu não faço aquilo Continua não fazendo Porque no dia Que eles tiverem Um problema sério E que precisarem De conversar Com alguém sério Que tem um relacionamento Com Deus Vai procurar você O que é caráter André? Caráter como o Mude Falou É você Estar em oculto E fazer Quando ninguém te vê Isso É Caráter Então Gente É como ele falou Foi muito inteligente Muito sábio Quanto mais a gente Se aproxima de Cristo Mais a gente Adquire o caráter dele Volto a dizer André Cada grupo É identificado Por suas roupas Eu não estou falando aqui Não quero ficar Batendo em doutrina Mas a torcida organizada É conhecida Pelas suas roupas Os roqueiros São conhecidos Pela sua forma de vestir E pela sua forma de falar Os hippies São conhecidos Pela forma de vestir E pela sua forma de falar E nós cristãos Também Tem algo que vem De dentro pra fora E que acaba sendo Uma consequência Mas repito Você é educado Com o porteiro Do seu prédio Você é solícito Com o seu colega De faculdade Que te pede uma ajuda Você estende a mão A um cego Que precisa atravessar Uma rua Você é solícito Com o padeiro Que te serve o pão Todo dia Tudo isso São pequenos gestos Pequenas atitudes Que talvez Pra muitos Não é levado Em consideração Mas que já mostram Uma diferença sua Porque a gente também Quer se isolar demais Tem que cuidar Do isolamento também E nessa de se isolar De querer ser eremita De querer ser um monge Não é? Acaba sendo um total Antissocial E as pessoas Não veem diferença Na pessoa Não, isolamento Pastor Que eu me referi Não é necessariamente Se isolar do contexto Se isolar espiritualmente Ou seja Não se sentir atraído Por aquilo Que não é Recomendação cristã Porque a guerra Dos padrões Existe o padrão De Deus E o padrão Do mundo Por exemplo Que é uma coisa Que É por isso Que eu estou perguntando Na hora De uma pessoa Hoje em dia Fazer qualquer tipo De decisão Vamos fazer Uma escolha De uma namorada Meu irmão Vamos pelo padrão Do homem Normal Eu Eu vou pelo olho Ponto Ponto Tu vai na Bíblia É outro padrão Como é que a gente Vai se domesticando Ou treinando A gente pode ter Um padrão bíblico Porque Se eu for pelo padrão Que é o normal Do dia a dia De olho De bonita Me chamou a atenção Tem um corpo bonito Sorriso bonito Vou lá falar com ela Quando você vai na Bíblia Que pra mim também Não pode tirar fora Beleza É algo considerável Mas O que está além disso Aí o mundo vai além Aí faz test drive Aí vem até onde Não sei o que Como é que a gente lidar Com essas duas situações É verdade Como tratar essa Influência O que a gente precisa Assim É uma leitura Que a gente precisa fazer Enquanto igreja cristã É que o mundo É Como diz sistema Ele 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 caminha A história da raça humana Caminha A história Do 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 Os modelos De 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 formatação Político Isso tudo muda A igreja Ela precisa entender Como a palavra nos mostra Existem princípios e costumes Os princípios são inalteráveis Os costumes Sofrerão alterações Então Coisas que a gente A gente tem a maneira De dizer assim Ah isso é bíblico Isso não é bíblico Estava falando isso Semana numa rádio Isso é bíblico Isso não é bíblico Tudo que está na bíblia É bíblico Mas nem tudo que é bíblico É oportuno Levítico 2 fala sobre sacrifício É bíblico Ósculo santo É bíblico A gente não usa Então Algumas coisas Que nem tudo que está na bíblia Que é bíblico É pra nós Entende? Então tem coisas Que a gente precisa entender Aí entra a face da igreja Contextualizar O evangelho A maior riqueza Do Cristo É contextualizar O evangelho Jesus veio no princípio E ele falou com uma mulher Era horrível pra época Jesus passou em Samária Jesus falou sobre o sábado Jesus Mostrou a faceta do evangelho De uma forma contextualizada A riqueza do evangelho Está em a gente mostrar o conteúdo De uma forma contextualizada Então Não existe parâmetro pra nós Não é a vestimenta O que a gente acha que é Durante algum tempo Agora Não é É aqui Imagina nos Estados Unidos A igreja da África Tem a roupa totalmente Diferente da nossa A igreja Na Oceania Totalmente diferente A forma A postura Costumes Totalmente diferente Tem lugar nos Estados Unidos Que o cristão fuma O pastor americano Chega aqui Não usa cigarro Que aqui não fuma Enquanto a partida Muitos pastores Aí eu estou fora Tomam café Muitos lugares Sabem que O café é tido Como algo Inapto Para o cristão Então assim Quando você for analisar Existem situações Que a gente tem que estar atento Por exemplo Eu senti alguns grupos Aí a gente não pode Deixar entender Paulo por exemplo Na sua época Paulo foi chamado Todos os discípulos Eram chamados Para pregar Para os judeus Paulo foi chamado Para pregar Para os gentios Não cabia Não cabia Na agenda da igreja Mas foi Deus Que chamou Paulo Para fazer Então existe coisas Como alguns que vêm E outros Deus chama Grupos Étnicos Grupos De modelos Para alcançar vidas Que Deus vai permitir E vai usar De uma forma contextualizada Aquilo Usar uma moto Botar uma raqueta De couro Não é para mim Entende? Mas Deus o chamou Para ele O importante É o resultado O que está acontecendo? Numa certa ocasião Eu conversei com um surfista Os caras deram um relatório Passam parafina Passam parafina no cabelo Aí eu fiquei Os caras não são crentes não No final o relatório deles A vida deles O lidar deles O tratar deles Eu falei Eu não chego nem perto Então quem é crente? Quem é mais crente? Deixa um rápido intervalo Daqui a pouco A gente volta E eu vou falar um pouco Sobre esses padrões Porque o que me incomoda Sai até um pouco De usos e costumes E cultura e tudo mais Mas é de fato Como é que a gente caminha No nosso dia a dia De escolhas De consumo De coisas Porque por exemplo Por muito tempo Eu vejo que a questão Religiosa Não evangélica Mas religiosa Era o que regiam as coisas Quer ver? Tecnologia A tecnologia de impressão De livros Foi feita para fazer bíblia O que puxava O mundo para frente Em inovação Era Deus E as coisas sacras Hoje é o contrário Hoje E gente Vamos lá Eu não tenho nada Contra ritmo Não tenho Ou festas Mas se faz uma festa Vamos fazer uma festa Da igreja Vamos fazer igual do mundo Porque a gente não busca A nossa identidade É isso que as vezes Eu tenho alguma dificuldade Gente vamos fazer Mas vamos tentar buscar A nossa identidade Porque a gente pode fazer Uma coisa Tem que fazer alguma coisa Muito parecida Com um outro padrão Deus não tem um padrão dele A gente tem que pegar Um padrão social Vamos lá Se o padrão social For de acordo com a bíblia Ok Se não for Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O antenados volta já já Estamos de volta No antenados Na geral Estamos falando um pouco Sobre a influência do mundo Na vida cristã Quer ver uma das coisas Que onde tem a maior influência É na hora das decisões A gente é o que a gente faz Então a gente tem uma decisão Para namorar alguém Para ouvir uma música E a gente está falando até aqui De oferta de trabalho Qual é o nosso diretriz hoje Em escolher um trabalho Em detrimento de outro Recebi várias ofertas Por que eu vou escolher Essa aqui Hoje qual é o nosso padrão Porque paga mais E não tem nada contra não Se você está querendo mesmo Tem sonhos E quer realizar com a família Amém Tem uma boa oferta Amém Mas por que pagar mais Se o dinheiro for A única razão Pela qual eu fiz a escolha Por aquele trabalho E às vezes Vamos lá Tem muita gente Que tem conflitos com isso André Eu já conversei Eu trabalho com televisão Quantos amigos Não me ligaram Já teve gente que me ligou Que já trabalhou aqui Que saiu Tem produtor hoje Fora André Eu recebi Três vezes mais Do que eu ganho hoje Para fazer e editar um programa De pessoal de Macumba Assim mesmo para mim Faço ou não faço Falei Queridão Eu não vou fazer Essa decisão para ti Você acha que você deve fazer Ou eu não acho Então assim Para uma pessoa Que é cristã Me ligar e falar André Devo ou não Produzir, filmar e editar Um filme de um macumbeiro Caramba É o homem que tem o Espírito Santo Porque o Espírito Santo Não deixa passar nada O Espírito Santo Ele vai incomodar O Espírito Santo Ele vai te Vai mexer contigo Ele vai te balançar Essa é a peneira número um O Espírito Santo Lhe incomoda Para fazer Ou para não fazer A primeira coisa Segundo É a peneira Do escândalo Escândalo A própria Bíblia diz Que aquele que for Promotor de escândalo É preferível que coloque Uma pedra de moinho Coloque sobre o pescoço Amarra no pescoço Se lance Do alto de um abismo Essa situação Vai causar um escândalo Essa situação Vai causar um abalo Porque tem uma frase Errada aí André De alguns libertários Eu não quero que vocês Pensem que eu sou Que eu sou Esquema quartel Porque eu não sou Embora tenha uma formação Assembleiana Que é muito rígida Mas eu concedo Certas liberdades Não libertinagens Na igreja Mas tem valores Que a gente não abre mão Mas tem pessoas André Que tem aquela frase assim Ninguém tem nada a ver Com a minha vida E tem E tem Porque determinadas Atitudes suas Vão levar pessoas A tomar decisões similares Que podem atraser Prejuízo Para a sua vida Espiritual Então se vai causar Escândalo A Bíblia orienta você A não fazer Porque não há nada E oculto Que não há de se revelar Tem Hebreus 4.13 E a terceira peneira É a peneira da dúvida Porque as coisas Que são de Deus E que provém de Deus Elas nos trazem Paz Né? Provérbios capítulo 10 Versículo 22 Vai dizer que as bênçãos De Deus enriquecem E não acrescentam dores Então se você tem dúvidas A Bíblia diz que aquele Que faz Duvidando Peca Use essas três peneiras Observe Até que ponto Isso vai ser agradável A sua carne E desagradável Ao seu espírito Eu tenho uma concepção E desculpa Eu estou partindo Para essa premissa Hoje que o pastor Vai sair daqui Meio traumatizado comigo Porque eu tenho Algumas visões É A maioria das vezes Eu concordei com ele Mas eu tenho Uma visão do seguinte Ah, eu sou profissional Então eu toco na noite Porque eu sou profissional Olha, eu vim com uma cultura Eu aprendi com uma cultura Que o dom Você nasce com esse dom O Senhor te presenteia Com esse dom Que é pra ele E as vezes a gente Subestima o Senhor Porque acha que o Senhor Não vai suprir As nossas necessidades E a gente tem que buscar Na madrugada Tocando Pra situações Que não edificam Então eu acho Que falta um pouco De falta de fé Será que o Deus Que é dono do ouro da prata Não vai prover O seu sustento E as suas necessidades Básicas Através Da obra do Senhor E exatamente Um pouco desse assunto Não é algo simples A gente chegar aí Decisões de dia a dia Principalmente que envolvem A questão de financeiro De como é que eu vou Sustentar a minha família Não é simples Uma pessoa de fato Ou um pastor Lidar com situações assim Porque assim Tem aquela falácia Eu ainda vou fazer Uma série sobre isso Mas não existe Essas falácias No momento De você vai Vai com um amigo E aí Devo ou não devo Aceitar esse trabalho Se fosse um amigo Rapaz vai Mas poxa Deus quer o teu melhor Então me mostra Então me mostra na Bíblia Onde está escrito assim Deus quer o que é melhor Para você Deus não quer o que é melhor Para você Deus quer o que é melhor Para ele Então a gente mistura Alguns conceitos Já que através De um trabalho desse Que eu vou ditar Por exemplo Só que o melhor Tudo de certo E de errado São definidos Nos princípios Na obediência Na obediência aos princípios A Bíblia Lá no princípio Em êxodo 20 Colocou os 10 mandamentos Aqueles princípios Estão valendo Eles Cada princípio Daquele Pode ser desdobrado Em muitas outras Leis complementares Vamos dizer assim Em leis complementares Mas ali é a constituição São poucos Os princípios São poucos Para serem gravados E não serem contrariados O difícil É o desdobrar Desses princípios E a adaptação A aplicação dele Para o dia a dia Exatamente Porque Eles se desdobram Em muitas premissas E muitas propostas Que são Que podem lá Discutidas Contrariar princípios E se contaria princípios Tem que rever A proposta Então o que nós Precisamos fazer Cada um de nós É estar Consciente Aprender os princípios De Deus E um dos princípios De Deus Mais singulares Mais simples Que tudo de Deus É muito simples A gente é que complica O que Deus quer É o melhor Para nós E o melhor Para nós É afinar A nossa vontade Com a vontade dele Ponto Se você Busca Em Deus Saber o que Ele quer Para você E você Consegue Aproximar Não Às vezes até Não Absolutamente Mas pelo menos Se aproximar Do que Deus Quer Do que Deus Programou Para você Na sua vida Você vai dizer Não A muitas coisas Que você gostaria Vai dizer Muito Não mesmo Porque Você tem certeza Que Deus Não quer aquilo Para você Você tem certeza Porque você Está buscando A Deus O mundo Não é O nosso Questionamento O nosso Questionamento É a vontade De Deus Para nós As coisas À nossa volta Não são Não são A nossa Preocupação É saber Quais Dessas Coisas Deus Está me Autorizando E permitindo Participar E querer Porque às vezes Eu quero Uma coisa Que é um Absurdo Dentro dos Princípios Que Deus Colocou E que eu Não perguntei Para ele Quando você Pergunta Para ele Você nem Precisa Dar resposta Você já Sabe Por causa da Nossa Consciência Espiritual Já foi Colocado Aqui O Espírito Santo Nos diz A verdade E nós Simplesmente Contrariamos A verdade Porque Queremos Coisas Que não São Verdades E muitas Vezes Nós sabemos O que é Errado Sabemos sim Todas as Pessoas Sabem O que deve E o que não Deve fazer Por isso Tiago diz Que quem faz Quem 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 Faz o que Não deve Comete pecado Ótimo Faz com dúvida Faz com dúvida Também Comete pecado A dúvida E quem Assintosamente Faz O que sabe Que não deve Fazer Comete pecado Que é a linha De pensamento De Tiago Vai contra Sua própria Consciência Ele diz Por quê? Porque a Consciência Já disse O que é E você Simplesmente Se interessou Mais Por aquilo Que não é Por aquilo Que está No mundo Que é o caso Do emprego Quando alguém Te pergunta Você acha Que eu devo aceitar É porque Alguma coisa Ele está Vendo ali Que não deveria Me ligou Estava incomodado Que não deveria Queria um respaldo Exatamente Ele queria Um cúmplice Um respaldo Um cúmplice O que eu acho interessante Assim A igreja Nós Basicamente A gente tem Costumo dizer assim A gente tem Muita proposta Para o espírito Pouco para a alma E nada para o corpo A igreja A gente fala Muito do espírito Pouco da alma E nada do corpo Ou muito pouco Para o corpo E aí A figura emblemática Que eu vejo É o seguinte Você pega um grupo De pessoas Equipe de louvor Funciona lá Maravilha Né É um decibéis Né Funciona maravilha Você pega esse mesmo grupo Bota no futebol Pau quebra Então Por quê Né No dia a dia Futebol de pastor Os caras A gente joga aí Toda segunda-feira Baterista É Baterista Exatamente Ali Ali funciona muito bem Por quê Porque essa questão do corpo A gente tem muita dificuldade Em trabalhar Essa questão Do físico A gente Por isso que o dinheiro Arrebenta Por isso que O tratar no trabalho Né Isso A gente O sistema O sistema nos engoda Muito fácil Quando a proposta É secular Quando a proposta A gente sai muito bem O diabo aparecer Ou um demônio manifestar A gente tem soluções Aí se cai O emocional Já fica um pouquinho Mais difícil Vem pro físico A gente se perde E aí É que é o grande histórico Da igreja Conseguir fazer Essa leitura E entender Que a igreja também No nome de Jesus Temos condições De caminhar também Então por exemplo Nós falamos A questão da música Que é um equívoco Também eu não concordo Com essa não É mais uma concordância nossa A questão do cara Pega Eu sou profissional Eu vou tocar na noite Eu costumo dizer Cara Acredito que um Eu até tenho Se Deus tem tanta convicção Se você tiver tanta convicção Você vai ser benção lá Como tem raríssimos Alguns Alguns testemunhos Do reis da Nese Que foi causado por um crente Que estava lá na banda Por aí fora É um caso É aquela história Se Se você sabe Que 90% dos aviões Caem do Rio Para São Paulo No horário de 6 horas Qual o horário Você vai para São Paulo Qualquer um Menos 6 horas Então a estatística É muito alta Então beleza Agora por outro lado Qual é a maior crise Que nós temos tido Na área da música É entre nós É a galera Que se consagrava O dia inteiro E eu Não vou citar nomes aí Mas sabe No grupo nosso Cara que era crente Cara que toca Homem de Deus E tal Fez uma coisa Terrível com a igreja Rachou a igreja Dividiu a igreja Gente que vive do santo Geazi vivia debaixo de milagres E ficou leproso Então Por que? A proposta Que chegou para Geazi Não era É no campo físico Foi grana E aí ele se perdeu Eita Deus Vamos para um rápido intervalo Que estourou isso aqui Meu Deus Quero ouvir mais Não sai daí não crente Que a gente vai falar um pouquinho Sobre coisas do dia a dia Da nossa vida E aí a gente tem que decidir Vou para cá Vou para lá E tem até aquilo mesmo Quando é no campo físico A gente acha que não faz Incomoda um pouquinho Depois para de incomodar O problema é que daqui a pouco Vem algo maior Aí incomoda no início Depois não incomoda mais É só o incomodar Que deve me lidar Porque no começo até incomoda Mas depois para Só que vem um abismo Atrai outro Vamos para um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O Antenados volta já já Último bloco do Antenados Na geral Estamos falando um pouco Sobre a influência do mundo Na vida cristã No dia a dia De algumas coisas que a gente vê Eu não sei se eu devo entrar nisso não Mas deixa eu só tocar Porque eu não sou Levantando Não sou contra Eu sou contra Totalmente contra Ou os absurdos A gente está falando um pouco Sobre a remuneração Para ministros Cantores Ou até pregadores Mais uma vez Eu André Não sou contra Para mim É trabalhador No seu salário Às vezes Quer até abençoar Amém Glória a Deus Dentro de uma coerência Eu entendo que show é show Show bilhetado é show bilhetado Se você se propõe a isso E eu já fiz evento disso Evento bilhetado Vamos lá povo de Deus Se é abençoado E quando eu fazia esse evento bilhetado Eu queria dinheiro Não vou botar papo além O cara fala Não vou fazer um show Para abençoar a cidade Quanto é que é o ingresso? 25 reais Bacana Mas assim É dinheiro E não está errado Se eu conseguir Gente é 25 É isso Mas quando eu falo assim Vamos trazer alguém Para cantar na igreja Num congresso Na igreja É uma igreja Não tem venda de ingresso Não se tem remuneração e tudo E tu pode pregar aqui Num negócio Está 80 mil Aí tu pega o pastor Vamos lá E aí eu vou falar de um pastor Com um salário bom Um pastor que ganha 2, 3 mil reais 4 mil reais Isso para um pastor no Brasil É um salário bom Média de pastores no Brasil Porque é que nem futebol O cara percebe O cara vai ganhar milhões Rapaz é 3, 4 A maioria ganha Dois salários mínimos Um salário mínimo E acabou Então essa é a média De um pastor É um a dois salários mínimos E ele chama um cara Para vir pregar ou cantar E o cara fala 20, 30, 80 mil reais Eu acho que isso É uma E sabe o que é pior do que isso Sabe o que é pior do que isso Sabe o que é pior do que isso É falar que só tem 40 O cara não vai Sabe o que eu falo que é influência Sabe o que eu falo que é influência Porque assim E não só conta Aquilo que eu falo também Quando eu fazia Eu visava o dinheiro Mas eu ligava Para uns caras E falava Olha 40 está caro Faz 20 Rapaz Deixa eu te falar Por que eu estou com 40 Primeiro Estou premiado Com um monte de prêmios Segundo Fiz um show Ano passado não sei o que Falei mal o nome Sabe a Ivete Que sangala Que cobra 250 mil Eu fiz um show Depois do dela No mesmo dia Deu 3 vezes mais pessoas E ela cobra 250 Olha só O que está influenciando A escolha dela É Pois é Uma pessoa de fora Inflacionou O número de pessoas Que atrai O objetivo dela é outro O que que influencia A pessoa Exatamente Outras fontes de renda De se colocar O seu trabalho O seu ministério Ah porque eu boto mais gente Do que André Olha só Olha só Então se você Esse é o critério O que que está me influenciando São os critérios bíblicos Ou são os critérios Meu irmão Bota gente E tem isso Vem aqui Quantas vezes Eu já não fiz também De 3 dias E um fala Vem aqui Mas quanto é que ele te pagou Para entender Para saber qual era o padrão Então eu falo assim Gente Vamos lá Já que eu não disse Que levantar Tem 5 minutos Um minuto de cada um Para a gente ouvir isso Deixa eu te falar uma coisa Primeiro O grande problema Que se faz É porque tem gente que paga Porque se não tivesse Acabaria essa pouca vergonha O grande problema André É que historicamente falando Quando há perseguição Para mim os dois Também É porque tem gente que paga sim Mas o cara paga 15 reais Para ir para o show Eu não estou Eu não estou questionando Relacionado a bilhetado Estou falando igreja Bilhetado não tem Por onde Por onde a gente correr Faz juiz sim Eu estou dizendo igreja Que paga Como eu ouvi falar De uma cantora Que cobrou 120 reais E que o camarim dela Tinha que ter 15 itens 120 mil reais E que no camarim dela Tinha que ter 15 itens Que se não tivesse Alguns desses itens Que ela não iria cantar O que influencia Qual o critério Que influencia Essa escolha Influencia O que eu falo assim A igreja sempre cresceu Em períodos históricos Quando aconteceu Uma coisinha chamada Perseguição Quando Constantino Assumiu o cristianismo Com a religião oficial De Roma Foi o início Da derrocada da igreja A realidade é essa Porque ali Houve uma comodidade Todo mundo se considerou Como cristão Em Roma E aí aconteceu O que aconteceu No curso da história Eu acho que o grande problema Aí André Começou a acontecer Quando a Rede Globo Abriu espaço Para os cantores evangélicos Abriu o troféu promessa Abriu os programas Televisivos Para todos eles O passe deles Encareceu Eu vou voltar O exemplo Do Magno Al Os Magno Al Isso foi na minha igreja Não cobrou um centavo O pastor André Câmara Que é apresentador Do Antenada Geral Pregou na minha igreja No ano passado E não cobrou um centavo Não fala do tamanho do cachê Que cobrou Não vou falar do tamanho do cachê Nada Então A mundanização O sistema do mundo Tomou conta do coração E da mente dessas pessoas Não dá demais isso Olha André É difícil entrar nesse assunto Analisando as pessoas que cobram Porque Para mim É um princípio Vamos lá para o princípio Viver para Cristo Ou viver de Cristo Viver para o Evangelho Ou viver do Evangelho É questão de princípio Eu estou vivendo Para o Evangelho Ou vivendo dele Aproveitando dele Para me enriquecer Judas Viveu do Evangelho Conhecendo tudo Sendo discípulo de Jesus Fazendo seminário com Jesus Ele preferiu Vender Jesus Viveu do Agora Pedro Com toda a sua impulsividade Viveu para Então A questão aí É de princípios A gente descobre Nesse mundo De pessoas Que agem assim Que eu não critico Porque eu sonho Em vê-los todos convertidos Mas quem vive para E quem vive de Só para dar reduzida Eu acredito que é possível Viver para o Evangelho E do Evangelho Desde que Aquele que vive E Paulo fala muito isso Que são sustento Aceite a oferta Do Evangelho Aceite a oferta da igreja O cara vai lá e prega O que eu Acho que é pior do que o cara pedir Eu não vou nem falar 80 Vou falar de um pastor meu Que ligou para um desses caras aí O cara era 5 mil Ele falou assim Pô, eu só tenho 3 Eu queria tanto Se eu viesse aqui A secretária dele Que não fala com ele A secretária dele Não, não pode Não tem como Ele tem isso, tem isso, tem isso Ele tem programa Só 5 mil O pior do que pedir 5 mil André É só ir por 5 mil Cinequanon Então O cara pode pedir uns 5 mil Não, mas eu tenho 1 mil Tá bom, irmão Ah, só tem 500 Tá bom, irmão Eu vou O presidente ia pregar Entende? Eu Vou sem bando Porque às vezes tem que pagar mesmo É, o cara tem custo lá O que é pior O que é pior do que isso É o cara aceitar Como já falamos A igreja aceita Só existe porque a igreja aceita Agora, sabe por que que aceita? Eu já conversei com alguns A gente sabe? Não, por que que não leva um cara Que é 500 reais Ou que aceita uma oferta Aberta que for? Porque aquele cara Que é 5 mil Ele tá garantido ao público E o ofertório do culto Vai aumentar 3, 4 vezes de mais Ou ele pensa que aumenta Então, sabe o que o cara me falou? Ou ele pensa que ele geralmente Não, sim Mas a maioria Sabe o que o seu vereiro me falou? Não, o pessoal vai pelo show Sabe o que ele falou? Exatamente Ele se paga É isso aí Ele se paga Eu prefiro levar um cantor Que dô 5 mil Vai encher minha igreja Pra botar na rádio tal Por isso que a estrada Que leva ao céu É estreita A porta é estreita Esse é o problema A porta larga Vai passar muita gente Com muito dinheiro Com carro bonito Com fazenda Mas lá no final É um caldeirãozinho Obrigado a esse papo Agora que começou Agora que começou A gente tá terminando Obrigado pela sua audiência Obrigado, gostei Pela presença Prazer Até o próximo Até nada Tchau, tchau Não há mais show Deus me livrou E eu tirou o lamento Que havia aqui em mim E transformou em festa Levanta a mão pro céu Tô tirando o pé no chão